E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova faca que eu adquirei pro meu inventário. É uma faca que tem algumas peculiaridades, algumas coisas muito importantes e alguns detalhes que a tornam aí muito especial e muito bonita. Eu sempre gostei muito das facas do CSGO e acredito que a primeira skin que todo mundo coloca como sonho de consumo é a primeira faca. É claro que existem skins absurdamente lindas pra K47, pra M4A4, pra Alp, mas todo mundo sempre quer uma faca nova no inventário. Porque a gente tá sempre puxando a faca, então basicamente é uma skin que enjoa mais fácil. A gente tá sempre com ela equipada, não importa se a gente tenha grana ou não tenha, sempre vai estar ali a nossa faca companheira conosco. Então eu acredito que por isso a faca sempre é aí uma das skins mais desejadas quando a gente vai comprar skins de CSGO. Então fica aí comigo no vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês qual foi a faca que eu comprei no inventário. Vou falar também por que que eu coloquei essa faca aqui e vou demonstrar pra vocês exatamente o float dela, o valor que essa faca custa. E como essa faca é uma baioneta, porque vocês já viram pela thumbnail, tem mais alguns detalhes nas facas baionetas, porque elas podem vir praticamente sem riscos nenhum. Eu vou demonstrar pra vocês se a minha faca tem ou não tem riscos. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Bom pessoal, como vocês sabem, eu vivo falando aqui nos meus vídeos que eu coleciono skins de CSGO hoje, em 2020, com uma cabeça diferente da que eu tinha no passado. Porque antigamente eu simplesmente colecionava skins como algo pra me divertir, porque é um colecionável, você pode demonstrar pros outros e as outras pessoas podem ver a sua coleção e gostar dela e admirar assim como você admira. Mas além de usar as skins do CSGO dentro do game, hoje eu vejo elas como utilidade diferente, focado aí na valorização. Porque eu posso comprar uma skin hoje que vale 10, 20 mil reais, e daqui a um ano essa skin continuar valendo o mesmo preço. Mas eu posso comprar uma skin hoje que vale 10 mil reais, pensando que daqui a um ano ela tem uma chance muito boa de talvez valer 20 mil. Vocês estão entendendo mais ou menos o raciocínio? Basicamente é isso, pensando no lucro, pensando na valorização. Então existem hoje algumas skins de CSGO que naturalmente estão valorizando mais que as outras, simplesmente por beleza. Skins mais belas acabam valorizando um pouco mais. Mais pra frente do vídeo vocês vão entender exatamente o porquê que eu tô falando desse critério de beleza. É claro que ele não é o único que vai influenciar aí no preço de uma skin no futuro. Outros fatores também influenciam aí na valorização ou desvalorização de uma skin e basicamente também tá aí a lei do mercado. Oferta e procura. Se tem muita gente oferecendo um produto e pouca gente querendo comprar esse produto, naturalmente que o preço vai caindo. Mas se a história é o contrário, se tem muita gente procurando o produto e pouca gente querendo vender, o preço acaba subindo ao longo do tempo. Eu já falei em alguns vídeos meus, inclusive vale a pena assistir esses vídeos aí que tem dicas no meio deles aí sobre investimentos. Que quando um pro player tá usando uma certa skin e ele começa a jogar muito, começa a destruir muito, essa skin pode subir de preço. O que que acontece recentemente aí no cenário do CSGO? As tralhes descem um pouquinho desse pedestal que ela tá lá há muito tempo e a navi começa a subir alguns degraus na escada. Por que o Simple tá jogando demais? Inclusive eu tava dando uma pesquisada e o adesivo do Simple de Katowice 2019 tá duplicando, quase triplicando de preço. Eu tenho inclusive um adesivo que parece esse do Simple, que é aí de Katowice 2019, mas não é do Simple, é do Fallen e tá colado no scope da minha Dragon Lore.01. E como vocês podem ver, é um adesivo muito bonito. Ou seja, simplesmente porque o Simple tem jogado demais nos últimos campeonatos e levaram, inclusive, o último campeonato que eles jogaram, Katowice 2020. Isso teve uma valorização muito grande no adesivo dele. Ou seja, foi diretamente proporcional. O Simple jogou muito e o adesivo dele valorizou. Então galera, resumindo, hoje eu tento escolher as skins do meu inventário por gosto pessoal de todos os outros players do CSGO. Se eu vejo que todo mundo gosta de uma skin, como é o caso, por exemplo, da Dragon Lore e da Raul, que é um ou outro que não gosta, isso me dá mais certeza de que essa skin vai valorizar no futuro. E as primeiras facas raras que eu tive foram as carambites Rubi e Safira. Porém, hoje eu não tenho mais nenhuma dessas facas no meu inventário. Porque é o meu ver, galera. Carambite Rubi e Safira, com float mediano e um corner ruim, ela não valoriza muito ao longo do tempo. Eu acho que as carambites que vão valorizar são aí as carambites que tem o canto limpíssimo. E como eu já falei pra vocês naquele vídeo que eu mostrei as duas facas que eu comprei recentemente aí pro meu inventário, as minhas duas carambites tinham muitos riscos aí no canto. Então eu decidi me desfazer das duas. Acabei enfiando aí em umas trocas, peguei gangners, peguei príncipes. Então, no momento, estou sem carambites no meu inventário e também estou sem facas M9, galera. Apesar de eu achar que a M9 vai valorizar muito mais do que a carambite, eu no momento não tenho nenhuma M9, porque eu tinha uma .01 e outra .03. Na realidade, a M9 Safira eu tinha 2.03. Então essas três facas aí, as M9 Baionetas, eu decidi me desfazer delas, porque agora eu estou pensando em pegar facas um pouco mais raras. Das facas antigas aí do meu inventário, eu deixei a minha Butterfly Ruby 0.008 e eu deixei ela no inventário, porque ela tem um float muito bom. E o meu objetivo, a partir de hoje, é conseguir facas todas raríssimas, tá? Com esse float aí .00 ou então até mesmo 3 zeros após o ponto. E é com isso dito que eu mostro pra vocês agora o float da minha baioneta, galera. O float dela é 0.009, ou seja, essa faca aqui agora está dentro dos padrões e eu vou revelar ela pra vocês agora. Então deixa o like no vídeo se você ainda não deixou. E se você não está inscrito aí, se inscreve com a notificação ativada pra você receber mais vídeos aí sobre skins. E chega de suspense então, galera. Vou revelar pra vocês agora qual é a minha baioneta e logo depois disso eu vou mostrar os detalhes dela. Em 3, 2, 1, tá na tela pra vocês, essa é a minha nova skin, é uma baioneta Doppler Safira, galera. Como eu já falei aí, o float 0.009 dentro dos padrões de qualidade, login, porque agora todas as minhas facas terão no mínimo 2 zeros após o ponto, como é aí a Butterfly também. Então podem esquecer as minhas facas do passado, M9s, Garambites, Talon, todas foram embora porque elas não tinham o float 0.00. E eu vou mostrar pra vocês agora detalhes na tela com zoom por que esse float é tão importante, galera. Essa baioneta aqui, ela é praticamente perfeita. Ela praticamente não tem riscos, tirando esse mini risquinho aqui da ponta. Essa baioneta aqui, ela é perfeita. Inclusive, existe um termo pra essa baioneta aqui, do jeito que ela tá, que é o seguinte. Do inglês aí, galera, chama Clean Spine. Traduzindo, espinha limpa. Ou seja, essa faca, ela tem uma espinha limpa, perfeita. E isso a gente pode analisar ali, exatamente nessa parte da faca. É aqui que a gente consegue saber se ela tem aí a Clean Spine ou não. Então, assim como nas Carambites existem as Clean Corners, nas baionetas também existem as Clean Spines, entendeu? E eu vou demonstrar pra vocês na tela uma outra baioneta safira. Essa não é minha, tá? Só pra vocês entenderem o que seria uma baioneta aí que não tem a espinha limpa. Uma baioneta que tem mais riscos. E eu acho que, sinceramente, fica um pouco mais feio. Se contar também, galera, no quesito aí valorização. Facas mais limpas acabam valorizando um pouco mais. Facas com float mais baixo também acabam subindo um pouco mais aí o preço. E na hora de negociar, você também consegue colocar elas por um preço mais alto. E lembra que eu falei pra vocês que o quesito também muito importante sobre a valorização aí das skins é a beleza. Então, galera, hoje a faca mais bonita, considerada aí pelos brasileiros, pelos gringos, pelos chineses, é a safira, tá? Isso aqui a gente não se discute. Não é a Crimson Web, não é a Ruby, não é a Fade, é a faca safira. É a faca que os brasileiros amam, que os chineses colecionam adoidados, que os gringos também colecionam aí demais. Ela vai bem com a Cobalt Skulls, ela vai bem com a Pandora. Então, acredito eu também que as facas safiras estão puxando o preço das luvas roxas e azuis pra cima, enquanto as luvas rubis não estão. Porque eu não vejo as luvas vermelhas aí valorizando tanto igual a Pandora valorizou, tá ligado? É claro que a luva vice, aquela rosinha, também valorizou muito. Mas aí também existem outros critérios, tipo, o Simple tá usando ela há muito tempo. Ela vai bem com facas Blue Jam, ela vai bem com a Gangner. Eu quero fazer um vídeo aí outro dia falando um pouco mais sobre luvas, quais luvas que vão valorizar no futuro. Porque, como vocês devem ter percebido também, eu me desfiz de algumas luvas aí do meu inventário. Também por causa desse quesito aí, valorização. Foi embora a Super Conductor, foi embora a Pandora e também foi embora aí a Crimson Weave, galera. Mas tá chegando uma nova luva no meu inventário em breve. E, galera, agora eu também preciso decidir qual vai ser a minha próxima faca, né? Essa baioneta safira, ela tá avaliada em mais ou menos 15 mil reais por causa do float e também por causa da espinha dela. E a próxima faca que eu quero pegar vai ser ou uma safira ou uma rubi, só não sei ainda qual faca. Então, deixa nos comentários qual você acha mais bonita. Se é a baioneta, se é a Butterfly, se é a Carambit, se é a M9, se é a Talon. Deixa nos comentários que eu quero saber. Então, não esqueça um dia, tá inscrito no canal com o sininho ativado, só isso. Vê se o sininho tá ativado pra você receber o vídeo aí, beleza? E eu tô gostando muito de gravar esses vídeos de skins, então eles vão ser o foco do canal. Galera, tô pensando em postar aí todo dia pra vocês um vídeo de skin, deixar o compartilho um pouco de lado. O que vocês acham dessa ideia? Comenta aí pra mim, deixa muito comentário que eu quero saber. E não esquece que tá tendo vídeo no canal às 6 horas da tarde, então vem aqui conferir. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Falou!